Se for um brado em prestar dinheiro Tá já me atregaré Se for um brado em prestar dinheiro Tá já me atregaré Mas se for mulher, mano Já tá lidar, mano Se for mulher, mano Tá lêndregar, mano Una chamwale anango Ngabe peza munanzao Asapeza sikana basi Asapeza akazi basi Diwe chamwale anji Chamwale anga watani Ngaduala na kusambi zandine Ngadzafa na kutugulandine Ngaduala na kusambi zandine Ngadzafa na kutugulandine Akazi anakutawa Akazi anamalapawa Akazi anakutawa Akazi anamalapawa Se for um brado em prestar dinheiro Tá já me atregaré Se for um brado em prestar dinheiro Tá já me atregaré Mas se for mulher, mano Já tá lhe a dar, mano Já tá lhe a dar, mano Se for mulher, mano Tá lhe a entregar, mano Não fica bem, desenha teu amigo Tá já vacilaré Desse jeito que disfarce o quê? Tá já me atregaré Quando eu chegar a tua veja vai choraré O passado que fizeste não vais lembraré Shomwari we, shomwari we Waka shinga moe, shomwari we Kanari mukazi Asingo chema mari We unomupa Kanari mukazi Asingo chema mari We unomupa Kushinga kweri Inini ni shomwari yako Ningawara Ugoni kundibesa Nishida maru Nondikia nira Nganira Uchiti maru Yangu ya perango kumania Nishida maru Nondikia nira Ganyira Uchiti maru Yangu ya perango kumania Ganyira nira Se for um Braden prestar dinheiro Tá já me atregaré Se for um Braden prestar dinheiro Tá já me atregaré Mas se for mulher mano Já tá lhe dar mano Se for mulher mano Tá lhe entregar mano Se for mulher mano Se for mulher mano Se for mulher mano Se for mulher mano Pela Semenda Ma Obrigado.